Estamos de volta! É isso, Aninha, e hoje é finalíssima do videogame. Qual dupla será a vencedora? Diogo Nogueira e Fernandinha Pajleme, ou Alexandre Pires e Fernandinha Rodrigues? Eu não sei não, só tem um jeito, né? Assistindo o videogame, e hoje também tem Teletubo, hein? Tudo é possível! Rapaz, Teletubo, o bicho pega, tu sabe disso, né? Sinistro! Então vamos ver quem vai vencer essa parada. É hora de Angélica Kicívis, a nossa loura. Um beijo pra todo mundo! Bom final de semana e juízo, hein? É isso aí, até segunda-feira. Aqui a gente espera você no seu video show. Até lá! É isso aí! É a final do videogame aí, gente! Finalmente, né, gente? Finalmente! Hoje é o grande dia! É, né? Eu agradeço de novo a presença de vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada por vir vindo. Fernandinhas. Amando, Diogo, Alexandre. Obrigado. Amei, de verdade. Agora vamos lá, né? Agora não tem jeito. Vamos começar com o ponto eletrônico. Muitas coisas acontecem nesse ponto eletrônico, porque são notas de 5, de 10, de 1 e de 0, que vocês vão escolher alguém pra pegar pra vocês. É a chance da Fernanda e do Alexandre se recuperarem. É agora. Escolham com consciência. Lá, o xadrezinho lá. Vamos ver. Vamos lá, aquele lá, aquele lá. Já escolheram. Hoje tá uma beleza isso aqui. A agilidade. Eles são uma máfia, eles são uma máfia, né? Começamos com quem tá com mais, que é você, tá bom? Você já sabe como é que é o jogo, né? Você mora aqui praticamente. Atenção, 20 segundos e... Tá lento. Lento. Vamos, meu filho, vamos, meu filho. Vai pegando, vai guardando. Vamos, meu filho. Aí, coisa linda. Ó, tá indo bem. Tá indo bem. O vídeo é o quê? Forma. Vamos, ganha. Tá catando. Tá catando, tá catando. Lá vai ele, chuta. Faltando 3 segundos, 2, 1. Acabou, acabou, acabou. Aí, aí, aí. Olha, ele guardou tudo no peito. Muito bem, agora. Muito bem guardado. Representando Alexandre e Fernandinha. Obrigada, meu filho. Ó, a sua responsabilidade é maior, porque eles tão precisando de mais pontos, hein? Atenção, 20 segundos e vá. Vamos, menino, vamos, menino. Vamos, menino. Aí, no chão, tá? A responsabilidade é grande. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. A responsabilidade é grande, vai. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Fernandinha veio aqui olhar. Ver se o negócio tá funcionando. Pegou pouco, pegou pouco. Isso. Vamos nessa, vamos nessa. Vai, vai. 5, 4. Ó, ó, tá pegando no cantinho. 2, 1, acabou. Ó, 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 ó. Olha a esperta, a esperta. Ele já tem a manha, já, rapaz. Até que tá funcionando. Mas quando falou, acabou, quando você falou, acabou, aí choveu. Ele fez assim, ó. Ele fez uma coisa, Marilyn. Foi bonitinho de ver, mas foi uma rameladinha. É, verdade, Fê. Vamos contar. 10, 20, 30, 40, 50 e 5. Muito bom. 55 pontos. Vamos ver aqui o que nós temos. Já? 10, 20, 30 e 5, 36, 37. Nem com a marmelada. Nem com a marmeladinha. Nem com a marmeladinha. Sorriso pra você. Tá lá na Globo Marcos, quem também quer dar o sorriso. Obrigada. Obrigada, viu? Advice. Advice. Olha, mas assim, chegou a hora do nosso teletubo, que é aquele momento onde alguém vai ser emparedado, ou não, não é? Como diria Caetano, ou não. São as Fernandas com tudo. Atenção, atenção. Posicionem-se. Primeiro, pra quem tá na frente, Fernanda Pais Leme. O ator Dan Stuba fala polonês fluentemente. Que coisa. Fala sério ou com certeza? Eu acho que é fala sério. Eu acho que ele fala. Fala sério, vamos ver. Com certeza. Falo polonês, entendo polonês. os pais polonês e me viro bem, na verdade. Sei lá. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O Pais Leme. Ele falou algumas coisas. Mas você comemorou por quê? Se você falou, fala sério. Sobe o paredão dela. Sobe. Muito bem. Rodrigues, Fernandinha. A atriz Giovanna Antonelli é louca por biscoito recheado. Fala sério ou com certeza? Com certeza absoluta. O que é isso? Já comi muito biscoito recheado com ela. Então ela sabe. Vamos ver. Com certeza. Adoro ser viciada. Viciada. Todo dia eu como. Só um pouquinho, tá? Tipo os três, assim, no máximo. Mas eu como. Ah, gostei dessa história. Eu também gosto. Muito bom. Muito bom o biscoito recheado, né? Coisa boa. E você não subiu o paredão, não. Arrasou. Muito bem. Fê, nas horas vagas, Davi Lucas, que faz o René Júnior de Finistampa, toca numa banda chamada Ninjutsu. Fala sério ou com certeza? Fala sério. Não é esse nome. Vamos ver. Fala sério, fala sério. Eu tenho uma banda assim, com a minha irmã, Aline Peixoto, que fez Morde à Sopra. Mas o nome da banda não é Ninjutsu, não. Por enquanto a gente não definiu o nome muito certo, mas no futuro vocês vão ver a gente nos palcos aí, tocando pra uma grande massa. Valeu. Fala sério. Esse nome reardente não era. Muito bem. Não subiu o paredão. Última dessa etapa para a Fernandinha. O comediante Paulo Gustavo já apresentou um show de humor dentro de um monomotor da FAB, Força Aérea Brasileira. E aí, fala sério ou com certeza? Apresentou um show de humor dentro do monomotor da FAB. Fala sério ou com certeza? Ai. Eu sou muito fã do Paulo Gustavo. Eu acho que ele é capaz de tudo. Gente. Mas no monomotor, fala sério. Fala sério, gente. Dentro da FAB, vocês acham? Ele morre de medo do avião. É? É, acho que ele é do FAB. Fala sério? Então vamos lá, fala sério. Vamos ver. Fala sério, né, gente? Claro que não. Eu jamais apresentaria, nem se fosse um Boeing gigante. Eu não faria um mosquete. Eu tenho muito medo de avião. Fala sério. Essas meninas sabem tudo. Elas sabem os bastidores da televisão. Impressionante. Elas são praticamente o video show. Olha aí. 193 a 280. Vamos com tudo agora, porque agora não tem mais falar sério com certeza. Agora pergunta, resposta, pergunta, resposta. Deu mole, o guardião sobe e acabou. Ok? Não pode dar mole. Primeira pergunta para... Fernandinha. Qual? Qual? Ah é, qual, gente? Vai ser. Fê, na novela Passione, qual era a nacionalidade do Totó? Italiano. Certo. Fernandinha. Em que dia da semana vai ao ar o Globo Repórter? Sexta. Muito bem. Fê. De que cor eram as três pulguinhas do TV Colosso? Amarelo, verde, marrom, preto, vermelho, laranja, amarelo, roxo, azul, rosa. Certo, azul. Fernandinha. Em que país nasceu o ator Ricardo Pereira? Portugal. Ah, gente. Mas isso é uma melada. É sorte. Sorte. Fê. Em que novela a Glória Pires viveu a personagem Maria de Fátima? Ah, foi em Vale Tudo. Muito bem. Ah, foi em... Sou muito fã de Glória, é muita novela, tive que lembrar da biografia dela que eu li. Muito bem. Olha aí. Fernandinha. Muito bom. Quantas letras tem o nome do ator Kaique Brito? Vai, vai. Dez. Teto. Dez. Caraca, esse foi o melhor chute da televisão brasileira. Nem ela acreditou nisso. Fê. Eu. Que programa tem o clube Pai Vence como um dos cenários? A Grande Família. Certo. Fernandinha. A Grande Família. Como é que é a risada da Fê? Fernandinha, imita a risada da Fê, por favor. Não é assim. Ela faz... Não é assim, adoro. Todo mundo junto. Muito bem. Que belagem. Que belagem, gente. Muito bom, adoro. Obrigada, gente. É uma coisa meio... É a prestação, né? É, é, é. Eu fiquei perdida, não sei onde eu tava mais com essa risada. Vamos lá. Respondeu, vamos para a pergunta. Então agora para... Fernandinha. Qual foi a mais recente novela com o ator Luiz Melo? É... Morde e Sopra? Certo. Fê. Quase que eu chutei pra você. Eu tava sem gente. Eu não sabia. Fê. Que comediante criou o malandro Azambuja? Chico Anísio. Muito bem. Fernandinha. Que programa da Globo promoveu recentemente um concurso de corais? Xuxa. Teve Xuxa. Certo. Fê. Oi. Em que ano estreou a novela Laços de Família? 98, 99, 2000. 2000. Fernandinha. Que atriz viveu a personagem Radical Chique na TV em 93? Maria Paula. Não. Andrea Beltrão. Certo. Valeu, não. Fê. Em que ano... Eu me empolgo, eu me empolgo. Em que ano nasceu o ator Marcos Pasquim? 72, 77, 68. Não. É, 69. Certo. 69. Ai, cara de raiva. 1969. Só carinho. Fê, Fernandinha. Quem ficou conhecida como a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sabucaia? Gente, mas pelo amor de Deus. Certo. Não. Tô aqui. Como se chama a confecção da novela? Fina Estampa. É... Ai, eu esqueci, gente. A confecção. Solta a praia, não. Qual que era? Peraí que eu sei. Fio Carioca. Fio Carioca. Fio Carioca. Ah, 50 pontos para Alexandre e Fernanda. Mais os 50 pontos transformaram o placar em 243, Alexandre e Fernanda. Quase. 280. Diogo e Fernandinha. Paz. Leme. Faltava muito que uma virada. Os vencedores. Diogão. Fernanda. Ah, mais uma para minha coleção. Nós estamos... Olha, tirou uma onda. Você viu? Mais um para minha coleção. Mais, gente. Tirou uma onda, Fernandinha. Eu queria agradecer a plateia. Obrigada, gente. E você, Alexandre. Muito obrigado pela participação. Me ajudaram a falar. Foi ótimo. Tudo bem, né? Vamos treinar. Vamos treinar? Sim, Alexandre. Treina, assiste mais novelas, entendeu? Mais serial. E outra coisa, eles ganharam a semana toda, não seria justo eles perderem? Eu também acho. Não, não é? No último dia. Não é isso? A gente mereceu, né? Então, Alexandre, obrigada pela presença de novo. Obrigado a você. Prazer estar aqui. Adorei a sua música ontem aqui com a gente. Muito obrigada. Fernandinha, beijo. Prazer. Obrigada, tá? Pra sua vez, gente, tá? Ganhar. Pode deixar, vou me empenhar. Fê, parabéns. Fê, obrigada. É sempre um barato vocês aqui. Sempre divertidas, felizes, um barato, muito bom. E, Diogo? Agora o canto do campeão. Vamos lá. Ele canta pra gente, Diogo Nogueira. E a gente volta segunda-feira com mais videogame. Amanhã eu te vejo no Estrelas. Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Olha a surpresa, Diogo. Existe uma cascata que tem um cristão de mal. Aí é tão bom. Vou te amar com sede. Tá reba na rede, onde você quiser. Quero te pegar no pó. Te deitar no sol e te deitar no sol e te fazer mulher. Vamos lá. Deixa eu te amar, mas me conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, mas me conta que sou o primeiro. Sou o primeiro na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro.